Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis Brito e hoje eu estou aqui com o Augusto, nosso gerente de vendas da DF Casa Imóveis. Augusto, hoje nós estamos no melhor momento do mercado imobiliário, com grande incentivo dos bancos, no caso as taxas de juros, estamos vivendo a menor taxa de juros da história do mercado imobiliário. E com isso, muitos clientes estão procurando adquirir os seus imóveis, muitos clientes estão pensando no segundo imóvel. E é aí que vem a dúvida que a gente sempre recebe aqui no nosso dia a dia. Augusto, eu já tenho um imóvel no nome, eu tenho um fundo de garantia guardado e eu queria utilizar esse fundo de garantia para comprar o segundo imóvel. E aí, a Caixa ou as instituições financeiras vai aceitar esse meu FGTS como parte de entrada, sendo que é o meu segundo imóvel? É, Denis, essa é uma dúvida que surge na compra do segundo imóvel, né? Só acumula o FGTS e quer usar ele para investir no segundo imóvel. Existem algumas regras do FGTS e dentre essas regras, o cliente não pode ter um imóvel na cidade que ele mora e nem na cidade que ele trabalha, incluindo as cidades limítrofes, né? Então, ele não pode usar o FGTS, mas existe uma exceção. Olha aí, galera, preste atenção. E essa exceção diz o seguinte, se o cliente tiver a fração ideal igual a 40% ou inferior a 40%, ele pode usar o FGTS sim. Olha! Então, se ele recebeu um imóvel de herança e a parte dele, a parte ideal dele é menor do que 40%, ele pode usar esse FGTS. E entre algumas outras regras que ele recebe um imóvel que ele tem menos que 40% ou igual a 40%, ele pode estar usando sim. Olha que bacana, hein, galera? Então, para quem não sabia, há as suas exceções para você conseguir utilizar o FGTS. Na maioria dos casos, logicamente, o banco, se você já tem o primeiro imóvel, você não vai conseguir utilizar. Mas dentro das regras que ele falou agora, você consegue fazer. Lembrando que não pode usar na cidade que você mora ou que você trabalha, tá? Nem nas cidades limítrofes. Show! Então, galera, se ficou mais alguma dúvida sobre esse tema, deixe nos comentários que nós vamos responder. E, lógico, se fez sentido para você esse vídeo, compartilhe com mais pessoas que também possa ter essa dúvida. E não esqueça de assinar o nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo que nós postamos semanalmente. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo!